Oi pessoal, hoje estou aqui no shopping com meu primo Dudu, oi, e a gente encontrou uns bichinhos que andam e a gente vai fazer uma corrida de bichinhos, né Dudu? É! Eu escolhi a pantera rosa, a pantera cor-de-rosa, pessoal essa é a pantera cor-de-rosa, e esse é o polvi! E a gente vai fazer uma corrida com eles, é os pepezes dos Homem-Aranha, é, e vamos ver qual é mais devagar e qual é mais rápido, se vocês quiserem ver tudo isso, vamos nessa! Pessoal, eu e Dudu já estamos malaracadas, e é um, é dois, é três, e tchau! Tchau, Tchau. A que bici o teço de futebol! Pessoa Pessoa, vamos lá Ganhei! Agora é arrebente! 1, 2, 3 e já! Pessoal! Eu vou ganhar o Ash! O que vai empatar? O Ash que vai empatar eu vou ficar feliz! Mas eu vou ganhar do Adelis, tá? Adelis, não vai! Não! Pessoal! Eu tenho certeza que eu vou ganhar! O Dudu tá vindo! Vai Pantera! Vai! Vai! Agora vamos lá! Até a linha de chegada! Vai lá Pantera! É 1! É 2! E é 3! E... Ganhei! Pessoal! A Letícia ganhou! Mas é a última arrebente! A arrebente final! 1! 2! 3! E já! É por ali, tá Dudu? Eu vou por aqui! Não! Não vale! Pessoal! Ah! O Dudu deu uma volta! Vamos lá Pantera! Vamos lá Pantera! Vamos lá Pantera! Alcança Dudu! Alcança! Quando Dudu pegou um atalho, ele parou para esperar! Vamos fazer de novo! E é 1! E é 2! E é 3! E já! Vamos lá! Vamos lá Pantera! Vamos lá Pantera! Vamos lá Pantera! Alcântica! Qual é o tamanho do meu corpo de pantera? Enquadou! Ei! Ah não! Enquadou! Enquadou! Oh pessoal! pessoal acabou o tempo a gente vai ter que voltar empurrando eba vou ter que voltar empurrando vai 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 mas enquanto isso você pode descer lá embaixo dá o seu like e se inscrever vamos empurrar? Dudu me espera Pessoal ta muito duro Ufa eu consegui tchau amigo Paulinho obrigada pessoal então empatou e foi muito divertido o que importa é a diversão não quem ganha eu adorei espero que vocês também tenham gostado um beijão para todos vocês e tchau tchau até o próximo vídeo para você se inscrever é só você clicar nessa bolinha que tem a minha foto aqui em cima e se você quiser mais diversão clique em um desses vídeos que estão aparecendo aqui na tela